Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. A nossa aula de hoje tem como tema bioeconomia circular. Você sabe o que é? E aí, nessa nossa aula, nós vamos estudar um pouquinho mais, né? Estamos naquele tema gerador direitos, né? E cidadania. Então, nós vamos entender um pouquinho mais também sobre a bioeconomia circular através desse olhar sobre sustentabilidade, sobre direitos, sobre o cuidado também com o meio ambiente. Eu sou a professora Karine Brandão. E aí, para dar as boas-vindas a vocês, eu trago aqui a figura de Gertrude Belielion, né? Que ela é uma cientista, né? Bioquímica, que o tratamento de doenças como leucemia, malária, herpes, gota e tantas outras, evoluiu em virtude das valiosas contribuições de Gertrude Hélio, pesquisadora bioquímica americana, laureada, né? Que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina de 1988. Ela que também é apaixonada por música, especialmente ópera. Então, mais uma mulher para nós reconhecermos, para nós olharmos e valorizarmos, né? Porque sim, existem mulheres na ciência, diversas mulheres na ciência e quanto mais a gente conhece sobre elas, eu pelo menos fico assim mais admirada e mais encantada pela profissão que eu escolhi para a vida. Mas mesmo que você está aí me ouvindo, que está aí conhecendo um pouquinho mais, né? E assistindo a nossa aula de hoje de ciências, mais que você diga assim, mas eu não quero ser cientista. Tudo bem, mas é muito importante a gente reconhecer e dar esse lugar de representatividade, né? Para todas as mulheres, para todas essas cientistas que vieram antes de nós, né? E que tem feito ou que ainda estão aqui fazendo muito pela nossa sociedade, tá? E aí, para a nossa aula, né? Que fala sobre essa economia, né? Bioeconomia circular, eu trago essa música que se chama Abrigo Nuclear, né? Foi composta por Oswaldo Luiz, que é de uma banda, né? Premeditando o Breck, que uma sigla é Premer, né? E ela diz o seguinte, um trecho dessa música, não se preocupe se vai dar para comprar, você tem a sua vida inteira para pagar. É pronta entrega até o ano 2000, sauna, playground, piscina com sol artificial, todas as comodidades que você tem agora, você terá no nosso edifício, um recanto de sossego para você e sua família. E deixe o mundo queimar a vontade lá fora, venha já reservar seu lugar no nosso abrigo nuclear. Então, essa música, ela faz uma crítica a exatamente essa economia vigente ainda, né? No nosso país e no mundo, em que o lucro, em que o descuido com o meio ambiente é normal, é natural. E aí, ela vai chamando a atenção aqui nessa música, né? Para o quê? Para que, se a gente não cuidar, a gente vai ter que, provavelmente, daqui a um tempo, estar buscando esses abrigos nucleares, essas estruturas que são o quê? Que são todas artificiais, porque o que nós temos de meio ambiente está sendo destruído, está sendo devastado, né? Nós não estamos sendo sustentáveis, nós não estamos unindo, né? Olhando a economia e também o meio ambiente e também esse desenvolvimento para nós e para as futuras gerações, tá bom? Então, ele chama muita atenção, né? Quando ele diz assim, ó, e deixa o mundo queimar a vontade lá fora, como se o problema, né? Os problemas ambientais, eles não fossem nossos problemas, fossem problemas do outro. Quem é esse outro? Não existe um outro. O outro somos nós mesmo aqui nessa história, tá? Somos nós que somos responsáveis pelo nosso meio ambiente, pela nossa natureza, né? E por nós, pela nossa sociedade, pelo nosso desenvolvimento, né? E essa busca por outros olhares, por outros caminhos, que não essa economia linear, tá? Que é o que a gente vai estudar um pouquinho hoje. Nós já tivemos uma aula, né? Falando sobre sustentabilidade, né? Eficiência energética. E aí, a gente vai agora para esse momento estudar um pouquinho e conhecer um pouquinho mais sobre essa bioeconomia circular, tá bom? Quais são os objetivos da nossa aula? Compreender um pouco mais o conceito de sustentabilidade, ao que a gente já vem estudando desde a última aula da gente, né? Compreender o conceito de bioeconomia circular. Com isso, construir propostas coletivas para um consumo mais consciente, descarte adequado e amplificação de hábitos de reutilização e reciclagem de materiais consumidos, tanto na escola ou na nossa vida cotidiana, né? Discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida cotidiana quanto no mundo do trabalho, decorrentes desse desenvolvimento conceito de novos materiais e tecnologias, como a automação e a informação. Então, a partir desses objetivos, né? Que a PRO foi construindo essa aula e a PRO deseja que ao final dessa aula vocês saiam daqui com essas reflexões e com essa construção desses conceitos bem desenvolvida. Tá bom? Tranquilo? E aí, como sempre, né? Uma charge, uma tirinha também, a PRO sempre começa com isso. Então, aqui falando sobre a pegada ecológica, né? A gente já viu sobre ela nas nossas últimas aulas, tá? E olha só, um indivíduo que está comendo o quê? Destruindo o ambiente nessa pegada ecológica aqui, mostrando o quanto que a gente consome hoje, a gente precisaria de, no mínimo, umas três terras, né? Uns três, umas, desculpa, umas cinco, uns cinco planetas-terra para que a gente conseguisse ser sustentável o suficiente. Quer dizer, a gente já passou do limite, a gente já está consumindo muito mais que os nossos recursos, que o nosso planeta consegue repor, tá? Então, a gente precisa o quê? repensar. A gente precisa refletir, repensar os nossos hábitos, os nossos costumes, a nossa economia, as nossas, o nosso consumo, tá? Então, é uma chamada aqui exatamente para isso, tá? Nessa charge, para essa reflexão e uma tomada de atitude diferente. E essa tomada de atitude, né? Essas decisões, elas não partem exclusivamente de nós enquanto indivíduos, mas tem que ser algo coletivo, tem que ser algo também social, né? Nós precisamos de políticas públicas que tenham um olhar sobre o nosso ambiente, tá? Não adianta apenas nós, né? Fazermos a nossa parte, né? Nós temos que pensar coletivamente, tem que ser nós e a nossa comunidade, o nosso bairro, nós e o agronegócio, nós e as indústrias, nós e os nossos gestores, né? Públicos, né? Prefeitos, secretários, vereadores, deputados, estaduais, federais, governador, presidente, né? Todos nós temos que nos debruçar sobre esse contexto que nós estamos vivendo. E aí, então, tá bom, minha pro, mas e a economia circular, ela é o quê? Pra gente entender, primeiro, né? A bioeconomia circular, a gente precisa passar por outros conceitos. Primeiro, a gente tem que entender o qual é a nossa realidade atual, certo? A nossa realidade atual ainda é uma economia linear, que é o quê? São produtos que, por ter uma vida útil muito curta e não podem ser reutilizados ou reciclados para serem colocados novamente nas prateleiras, acabam, na maioria das vezes, em lixões ou aterros sanitários. E a gente tem que entender aqui também o que é economia, né? Que é esse estudo do quê? Da obtenção e da utilização dos recursos materiais necessários para o bem-estar, tá? E aí, quando a gente vê esse olhar linear, é por quê? Porque os produtos, né? Os nossos bens materiais, vamos pensar assim, os recursos materiais são fabricados, vendidos, descartados por terem uma vida útil curta, são trocados, substituídos e acabam todos indo para o lixo, certo? E qual a diferença dessa economia linear para uma economia circular? Por quê? A economia circular, ele é um conceito estratégico que tem por finalidade de garantir a redução, a reutilização, a recuperação e a reciclagem de materiais e energias, criando um ciclo econômico de menor descarte e desperdícios possíveis, tá? Então, aqui, é pensar desde o início, tá? Ela é circular porque ela volta para o mesmo ponto, né? Ela seria um sistema fechado, vamos pensar assim, tá? Em que a gente tem aqui uma matéria-prima e essa matéria-prima, ela vai ter um design, né? Ela vai ser pensada a produção, né? Dessa matéria-prima, o que a gente vai utilizar dessa matéria-prima, como a gente vai utilizar, como ela vai ser distribuída, pensar no consumo dela, né? Na coleta desse lixo, dessa matéria-prima, o que a gente faz, né? Por exemplo, vai dar um exemplo mais concreto aqui. Ah, eu gosto de refrigerante. Só que o refrigerante, ele, para chegar em nós, ele precisa de uma garrafa, né? Uma garrafa pet, por exemplo, tá? Então, é necessário essa matéria-prima para retirar, né? Para produzir a garrafa pet e para produzir também o nosso refrigerante. Só que nessa produção, essa garrafa, ela tem que ter um desenho, ela tem que ter um design. Tanto o design de como vai ser a produção dela, como também o desenho da própria garrafa, né? E aí, seria esse design aqui, tá bom? E aí, como é que vai ser produzido essa garrafa e esse refrigerante, né? Como vai ser essa produção? Como vai ser a distribuição? E todos esses pontos aqui, tem que se pensar. Nesse design, como é que a gente faz para consumir menos, para os produtos que vão ser desenhados, eles sejam, possam ser recuperados ou reutilizados ou reciclados, né? Nessa produção aqui, essa produção, ela é eficiente, mas ao mesmo tempo, ela polui menos do que uma outra que já está aqui no mercado. Então, é pensar todas as etapas dentro desse olhar de reduzir, reutilizar, recuperar e reciclar os materiais e a energia gasta nessa produção, tá? Como vai ser distribuído, né? Qual a melhor forma, a forma mais eficiente, mais eficaz, mas que também polua menos o ambiente. E esse consumo, né? Como nós vamos vender esse produto? O que vai estimular os nossos, as pessoas que querem comprar esse produto, né? A gente tem, por exemplo, um exemplo claro disso é o consumo de madeira, né? A gente usa aquelas madeiras que são, que têm selos de qualidade. Então, o que que às vezes estimula, né? O consumidor, poxa, essa madeira, ela está sendo retirada de onde? Ela é de um reflorestamento, né? Ela é uma madeira que está em extinção ou então que foi feita a retirada ilegal da floresta? Eu não quero esse tipo, eu não quero a minha casa, o meu ambiente, né? Com madeira que foi retirada ilegalmente da natureza. Então, isso tudo faz com que quem vai vender o produto também reflita economicamente, né? Se vale a pena ou não, tá? E tudo isso tem a ver também com o consumo. E a coleta? Como é que eu vou, né? Os resíduos, o que que a gente faz? Como é? Quem coleta esse lixo, esse resíduo, essas coisas que sobram, tanto aqui da produção, da distribuição desse produto, do consumo? O que que eu estou fazendo para descartar? Como é que tem sido feito o descarte, né? Ele ter sido feito um descarte sem o cuidado de separar os materiais, né? Sem fazer uma coleta seletiva, sem diminuir o desperdício desse resíduo, desse produto, né? Quando ele vai para o lixo. O que que eu tenho feito com esse lixo, com esse resíduo? Eu tenho reutilizado? Ele tem como ser reciclado, né? E tudo isso pode fazer com que o nosso ambiente, ele vá cada vez mais sendo cuidado, sendo preservado, tá? E aí, pegando o exemplo das garrafas retornáveis. As garrafas retornáveis, elas partem desse princípio, dessa reutilização desse material. Por quê? Porque se eu reutilizo essa garrafa PET, enquanto indústria, né? O que que acontece? Eu vou diminuir aqui o uso da minha matéria-prima, né? Eu vou diminuir aqui a poluição, né? Ou a retirada dos materiais da natureza que eu precisaria para produzir uma nova garrafa PET. Então, esse processo da garrafa PET, né? Essa reutilizada, reutilizável, também tem esse valor, tá? Também tem esse lugar aqui dentro dessa economia circular. Eu estou dando esse exemplo do nosso dia a dia, mas existem vários outros, tá bom? Então, deu para entender um pouquinho sobre esse olhar, né? Que é diferente de uma economia linear. Para uma economia circular, aqui a gente vai vendo por que é estratégico, porque ele quer garantir, né? A redução, a reutilização, a recuperação e a reciclagem dos materiais e energias, né? E aí, por isso, é pensado cada uma dessas etapas, tá? Então, se a gente faz uma comparação, né? Entre a economia linear e a economia circular, a gente pensa aqui, ó, a economia linear. Eu vou extrair da natureza, vou produzir, vou fazer alguma coisa, vou usar esse produto, depois eu vou descartar, jogar no lixo, né? Esse produto, e aí, então, vai acabar gerando um aumento da poluição do ambiente, certo? Isso daqui seria um pensamento linear. E quando a gente pensa em uma economia circular, né? Eu vou fazer um produto, vou usar, só que eu vou reutilizar tudo o que for possível, eu vou refazer o que for possível, vou reciclar, e aí o número de resíduos, né, que vão ser descartados, que vão para o lixo, vai ser reduzido, tá bom? E isso é pensar numa economia circular, certo? Certo? Tranquilo até aqui? Então, vamos seguindo. Mas, então, por que eu vou adotar a economia circular? Por que nós, enquanto sociedade, né, vamos adotar, pensamos em adotar uma economia circular? Olha só, o mundo, ele vem evoluindo com o crescimento populacional, e o aumento da procura e, consequente, pressão e preocupação do gerenciamento dos recursos, porque a gente tem que lembrar que os nossos recursos não são infinitos, né? Eles são finitos, eles têm, os recursos naturais, eles têm tempo, e eles precisam de um tempo, inclusive, para eles se renovarem, né? Então, a gente precisa gerenciar os recursos que nós temos, senão, nós vamos, cada vez mais, ficar igual aquela charge, né, engolindo, consumindo vários planetas, terras, né, que nós não temos, e aí isso vai gerar o quê? Mais degradação do ambiente, mais desigualdade econômica, social, porque isso impacta no nosso bolso, isso impacta, né, no dinheiro que a gente recebe do nosso trabalho, isso impacta na distribuição de renda do nosso país, tá? Então, não é só uma conversa haribô, não é só uma conversa aqui para a gente pensar apenas no abraçar árvores e ser pessoas do bem, não, a gente tem que pensar também economicamente, não é vantajoso, não tem condições da gente continuar do jeito que estávamos, tá? E aí, toda essa preocupação com esse gerenciamento de recursos, ele vem também sublinhando a necessidade, ou seja, enfatizando, dando destaque à necessidade de ações e modelos, o quê? Sustentáveis. Uma economia preocupada com o ecossistema e que ainda assegure o desenvolvimento econômico, né, melhoria das condições de vida, emprego e preservação de áreas verdes. Então, percebam que aqui não é um pensamento único e exclusivamente do meio ambiente, é um pensamento global, né, é um pensamento no todo, tá? A gente pensa no ecossistema, mas a gente tem que pensar no desenvolvimento econômico, nas melhorias de qualidade de vida, de condições de vida, em emprego e na preservação dessas áreas verdes, tá? Então, uma economia mais circular catalisa, ou seja, acelera, né, essa catalisada pela inovação, acelerada pela inovação, ao longo de toda a cadeia de valor, como a gente foi vendo, cada uma das cadeias de produção, né, é defendida como uma solução alternativa para minimizar consumos de materiais e perdas de energia. Então, é um pensamento que não é só nosso, não é um pensamento da Procarine, não é um pensamento de uma minoria, não. Nós temos países, nós temos blocos econômicos no mundo pensando sobre essa economia circular, inclusive aqui no nosso país também. Então, quais são os benefícios e impactos, né, de uma economia circular? Primeiro, os benefícios são que nós teremos inovações, né, novos modelos de negócio com foco na reutilização, na reciclagem, na redução e recuperação de produtos. Além disso, vai dar uma maior volatilidade no preço das matérias-primas e limitação de riscos de fornecimento, tá? Novas relações com o cliente, programas de retoma, né, novos modelos de negócio. Então, quando a gente pensa aqui nos programas de retoma, é aquele exemplo que eu dei da garrafa PET do Guaraná, né, que a gente tem, ah, se eu devolvo a garrafa PET, eu vou acabar consumindo, comprando uma outra garrafa com o Guaraná, né, com o refrigerante, só que um preço menor, né, mais barato. Isso é um programa de retoma, tá? Outro programa de retoma, pessoas que utilizam, por exemplo, agrotóxico, né? Então, quando a gente utiliza os agrotóxicos, o material, né, em que vem, o recipiente em que vem esse produto, ele não pode ser descartado, jogado no lixo, junto com os outros lixos comuns. Ele tem que ser devolvido, né, para a indústria. A indústria que produz esse agrotóxico, ela é responsável, né, por esse resíduo, por esse descarte desse material lá no final, tá? A gente pode pensar também lâmpadas, né, a gente pensa sobre a questão de baterias, tudo isso são formas diferentes de a gente pensar negócios, de a gente pensar a economia também, tá? Melhora a competitividade da economia, e competitividade é importante dentro do pensamento e dentro da sociedade capitalista em que nós vivemos, e contribui principalmente para a conservação do capital natural, ou seja, do meio ambiente, a redução da emissão de gases e resíduos e combate às alterações climáticas. Então, tem muitos benefícios e muitos impactos o uso dessa economia circular. E a bioeconomia pro, o que é? Então, veja, nós estamos caminhando, certo? Para a gente entender bioeconomia circular, a gente precisou primeiro entender o que é uma economia linear, o que é uma economia circular, e agora a gente precisa entender o que é uma bioeconomia, ou também chamada de economia sustentável, certo? A bioeconomia, ela é um modelo de produção baseada na utilização de matérias-primas naturais, renováveis e de origem não fosso, tá? Então, aqueles recursos, aquela matéria-prima, através de matéria de origem fóssil, petróleo, carvão mineral, elas não são pensadas, elas não são utilizadas dentro desse olhar, dentro dessa produção de materiais, dentro da bioeconomia, certo? Como as florestas, animais, plantas e até micro-organismos, para o desenvolvimento, produção e comercialização de bioprodutos e energia. Então, o que acontece? A bioeconomia, ela acaba sendo um campo de conhecimento que se preocupa com o consumo consciente, nós já tivemos aula sobre isso, né? Em equilíbrio com o meio ambiente e os recursos naturais. Então, na bioeconomia, a gente vai pensar na produção, certo? Nos produtos que vão ser utilizados e comercializados e também nos serviços. E todos os produtos e serviços, né? Dentro da bioeconomia, eles têm ou a não utilização de combustíveis ou matéria-prima fóssil ou uma utilização mínima desses recursos. Por quê? Porque a ideia aqui é fazer um consumo consciente, né? E trazer o equilíbrio entre o meio ambiente, os recursos naturais e a economia, tá? Então, a gente precisa, nós não podemos ser hipócritas, nós precisamos, né? Desses materiais, desses recursos naturais. Agora, a forma que nós vamos utilizar desses recursos, o consumo, a quantidade, né? Dos materiais que vão ser retirados, tudo isso a gente precisa repensar. Tudo isso a gente está nesse caminho de repensar, de olhar para outros lugares, para outras possibilidades dentro desse consumo, para termos um consumo mais consciente. Isso é fácil pró. Não necessariamente seja fácil. Por quê? Porque nós vivemos, né? Ainda, e ainda fomos moldados, historicamente, até aqui, até esse momento, dentro de um olhar de uma economia, o quê? Linear. Então, é uma mudança de olhar dentro da economia, que sai daquele olhar linear para uma economia circular, né? E esse olhar também de como a gente vai, e um questionamento, né? instiga a todas as pessoas a, como é que a gente vai, então, fazer esse caminho diferente? Como é que a gente vai superar esses obstáculos, né? Dessa não utilização desses recursos fósseis, né? Desses recursos minerais naturais fósseis, né? De origem fóssil. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai superar isso, né? E é essa busca também, através da própria natureza, de utilizar esses recursos de florestas, de animais, de plantas e de micro-organismos, para a gente, talvez, ir por um outro caminho, né? Com mais eficiência, né? Mas que seja também responsável e cuidando desse meio ambiente. Então, a bioeconomia, ela está estreitamente ligada com a melhoria de nosso desenvolvimento. Por quê? Porque a gente precisa pensar no desenvolvimento econômico e social, né? E esse desenvolvimento, ele está muito atrelado aqui a novas tecnologias que priorizem a qualidade de vida da sociedade e do meio ambiente em seu eixo de elaboração. Então, a gente tem que ter a sociedade, a qualidade de vida como mote, como base, né? Como olhar principal e também uma reunião, né? De todos os setores da economia que utilizam os recursos biológicos, tá bom? Então, a gente vai olhar esses recursos biológicos, né? Que o ambiente nos dá, nos dá, esses recursos naturais, com essa busca de novas tecnologias, para que a gente não gaste, para que a gente não polua tanto, para que a gente não retire tanto da natureza, né? E, ainda assim, a gente tenha qualidade de vida na sociedade. E o meio ambiente, ele esteja preservado, tá? E aí, quando a gente pensa em bioeconomia, né? A gente precisa falar também um pouquinho aqui de história, tá? Não foi a PROC que criou esse termo, tá? Então, o economista foi um economista, romeno, Nicolas Rogin, que englobou nas ciências econômicas os princípios da biofísica, tá? E, para ele, né? O processo de produção de bens materiais diminui a disponibilidade de energia para o futuro e, consequentemente, afeta a possibilidade de as novas gerações produzirem mais bens materiais. Ou seja, o que ele está olhando aqui? Ele observou que, se nós não tivermos cuidado, né? Com essa produção, com esses processos de produção de bens materiais hoje, nós vamos estar interferindo no futuro das novas gerações. Por quê? Porque as novas gerações, elas vão ter possibilidades limitadas, poucas possibilidades de produzir esses bens de consumo necessários, né? Esses bens materiais lá na frente. Então, o que isso significa? Isso significa que uma tecnologia, ela não vai ser viável, ou seja, ela não vai ser boa, vamos pensar assim, dando valores, a menos que ela seja capaz de se manter sem reduzir o estoque de recursos não renováveis para as próximas gerações. Então, a gente pensa dentro desse olhar da bioeconomia nas próximas gerações também. Eu estou aqui, nós estamos aqui, queremos ter e consumir e ter qualidade de vida, mas nós temos que pensar também nas futuras gerações. Que mundo nós estamos deixando para os nossos filhos, netos, bisnetos, né? Para os próximos. E aí, surge, então, oferecendo soluções, né? Essa bioeconomia surgiu para possibilitar soluções eficazes e coerentes para os problemas socioambientais contemporâneos. Quais são eles? Mudanças climáticas, a crise econômica mundial, substituição do uso de energias fósseis e também saúde, qualidade de vida da população e outros exemplos, né? Então, surge como uma possibilidade de solução eficaz. Então, a bioeconomia, né? Ela pode ser entendida como um plano de estratégia e ações com três aspectos fundamentais. Que é o desenvolvimento de novas tecnologias e processos para a bioeconomia, o desenvolvimento de mercados e competitividade, porque não adianta ter o produto se não tem quem compra esse produto, né? E o incentivo para que os responsáveis políticos, os nossos gestores e as partes interessadas trabalhem juntos. Então, a bioeconomia circular, ela é um conceito econômico que integra as sinergias, ou seja, ele vai ter uma relação, né? Da economia circular e da bioeconomia, e que se foca na utilização de matérias-primas naturais em ciclos fechados de produção. Então, ela seria aqui esse momento, né? Essa estrutura central, essa interface entre a bioeconomia e a economia circular. Então, resumindo a nossa aula, o que é essa bioeconomia circular? Essa integração entre a bioeconomia e a economia circular. Tranquilo até aqui? Agora é a sua vez de buscar um pouco mais, de saber um pouco mais quais são os produtos que nós estamos consumindo, as marcas que nós estamos consumindo, e que tem esse olhar sustentável dentro dessa bioeconomia circular. O que é essa economia circular? Estudar um pouquinho mais. Eu agradeço, peço que vocês se cuidem, que bebam mágoa, que usem máscara, e qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho! Tchauzinho!